Quartas de final da Copa do Brasil, então, os sorteios, os confrontos serão sorteados a partir de agora. Carol Barcelos vai tirar a primeira bolinha da nossa tarde. Vamos ver, então, qual é o primeiro time sorteado. Temos, então, o primeiro time sorteado Atlético-Goianiense. Campanha aí de seis jogos, três vitórias e três empates. Não possui nenhum título da Copa do Brasil. O melhor resultado foi em 2010, né? Quando chegou a ser eliminado pelo Vitória na semifinal. Vamos, então, ao adversário do Atlético-Goianiense. Bela campanha do Atlético-Goianiense até aqui. Vamos, então, ao adversário. Primeiro confronto sendo decidido. Corinthians de São Paulo. Corinthians, tricampeão da Copa do Brasil. Conquistou o título em 1995, 2002 e 2009. Vem aí reforços para essa equipe, né? Para um calendário aí com muitas competições. Uma equipe que faz um ótimo ano. Temos, então, o primeiro confronto. Atlético-Goianiense. Já entra ali. Vocês conseguem acompanhar já. Vai, Carol, vai. Torcedor é um troço meio impaciente, né? Que a gente já conhece. E a gente vai vendo as reações também pelos olhares de vocês. É bem legal. É um nervoso, né? A gente vai ver essa bolinha. Vamos, então, ao segundo confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Teremos Fortaleza. Fortaleza com a campanha de quatro jogos, três vitórias e uma derrota no título. Vai aí buscar o seu título inédito na competição. A melhor campanha foi em 2021, quando parou na semifinal, sendo eliminado pelo Atlético-Mineiro. Vamos, então, ao adversário do Fortaleza. Há jogadores dessas campanhas de Copa do Brasil e também do ano de 2022 do futebol brasileiro. E o Fortaleza vai enfrentar na Copa do Brasil, nas quartas de final. Fortaleza e Fluminense. Fluminense! Está aí, então, o confronto de quartas de final da Copa do Brasil. Fluminense, que foi campeão em 2007. Único título da equipe na competição. Tem aí o belo trabalho também do Fernando Diniz. E a gente vendo um confronto. Até agora, dois confrontos muito equilibrados, né, Carol? Pelo que a gente pode ver. Ele ali já não sabe mais clássico. Nem carioca, nem clássico com lista, né? Existe uma expectativa, né? De dois clássicos. Mas, por enquanto, dois confrontos equilibrados. Nas quartas de final. Terceiro confronto, Carol Barcelos. Quando a gente fala Carol Barcelos, eu fico nervosa lá mesmo. Carol Barcelos é porque é alguma coisa séria, né? Você é Carolzinha, Carol. É, normalmente, se chamar de coisa boa, não é, gente. Vem um gatilho meio de infância, mãe, família. Essa aqui também vai brigar por um título, né? Vamos ao São Paulo. São Paulo, então, saindo no nosso terceiro sorteio aqui das quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo buscando o primeiro título da competição. Faz uma ótima campanha até aqui. São seis jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota. E a gente vai ver agora quem é o adversário do São Paulo. Não dá mais para dar Corinthians. Que eu acho que era um clássico que existia essa expectativa, né? De um confronto super difícil, uma rivalidade incrível aí. Não só, acho que, do futebol paulista, mas do futebol brasileiro também. Não vai acontecer, mas o adversário do São Paulo é o... Suspênse. Carol Barcelos está fazendo um suspense hoje que eu vou te falar. Não estou dando conta. Também vai brigar por um título inédito. América Mineiro. América Mineiro. Então, temos aí São Paulo e América Mineiro. América Mineiro, a melhor participação foi em 2020, quando foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal. Está aí, procurando o título inédito. Pronto, agora você já sabe, mas eu vou tirar a bolinha. Façam aquela carinha de suspense, né? Faz parte, gente. Acho que fica bonito para a gente aqui. Estamos esperando tanto por esse momento, pelo último confronto. E teremos, amigos, Atlético Paranaense e... Adivinha, gente. Duvido vocês acertarem. Eu vou abrir rapidinho, não tenho expectativa. Agora já está definido. Vamos lá, última bolinha. Flamengo. Reeditando a final de 2019, que foi um confrontaço decidido nos pênaltis. Mais uma vez, então, quartas de final. Mais um confronto dificílimo entre essas duas equipes, que também vivem um grande momento. O Flamengo, que tem três títulos da competição. O Atlético Paranaense, que venceu a Copa do Brasil em 2019. Justo a rivalidade que acabou sendo criada entre o Atlético Paranaense e o Flamengo. Justamente muito por conta dessa decisão de Copa do Brasil. Vamos lá.